Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior, você é mais um vídeo do canal ou mais um vídeo de notícia. E bem, hoje eu vou falar sobre o Oruan que surtou e começou a atacar um festival. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino, que aí você vai ficar por dentro do que acontece no mundo do rap. Bem, primeiramente eu vou dar um contexto rápido aqui do que aconteceu antes desse festival cancelar a apresentação do Oruan. Bem, semana passada rolou uma treta entre a Luana Piovani e o Neymar. E essa treta começou por causa de privatização de praia. O Neymar tinha envolvimento com uma empresa que estava ali fazendo lobby para que essa PEC fosse aprovada. E aí a praia fosse privatizada e eles conseguissem comprar uma parte da praia ali para colocar imóveis, resorts e fazer vários tipos de negócio com esse pedaço de praia. É 100km aproximadamente. E bem, o Oruan se envolveu nessa treta defendendo a Luana Piovani, né? E basicamente a Luana Piovani poderia estar atacando o Neymar, talvez você ache o ataque muito forte, mas querendo ou não ela estava do lado contra a privatização. E mesmo um pessoal que não gosta da Luana Piovani viu que ela estava pelo menos do lado certo, porque para a maioria das pessoas, incluindo eu, privatizar a praia é loucura. E bem, hoje o festival IHU cancelou a apresentação do Oruan que iria acontecer no festival, alegando que o Oruan não segue os valores e os princípios do festival. E aparentemente o público do festival curtiu que o Oruan foi cancelado, aparentemente o público do festival realmente não concorda com essa opinião, e eu fui lá ler os comentários e realmente o pessoal agradeceu que o Oruan foi cancelado, que foi cancelada a apresentação do Oruan. E bem, o Oruan foi no seu Instagram, lá nos seus stories, para xingar o festival e pedir para que seus fãs e seu público do Instagram entrassem no perfil do festival e denunciasse para que o perfil do festival caísse. Ai, acordei puto. Vou falar, pegou a visão. Tá saindo nas páginas de fofoca aí, tropa? Que um festival de merda aí, mano, não sei nem o nome dessa porra, cancelou minha apresentação. Eu cantei, foi no Lollapalooza, cara. Vou cantar no Rock in Rio, cara. Com todo respeito. Ele está alegando que eu defendi o Neymar na privatização da praia. Primeiro, sou fã do Neymar, parceiro. Desde quando eu era um novinho fã mesmo, a que eles... Mano, falar do Neymar perde em mim, mano. Eu defendo o Neymar mesmo, mano. Escuta, defendi ele a respeito da mulher falando o bagulho dos filhos dele. Eu nem sabia bagulho de praia. Pegou a visão depois que veio esse bagulho de praia aí, mano. Mas aí, eu não entendo nada nunca com você a favor de privatização de praia. Mas aí, seu festival de merda, agora você vai ter que cancelar a notificação, que eu vou botar meus fãs pra xingar vocês tudo, seus filha da puta. Tomar no cu, eu cantei, foi no Lollapalooza, porra. Cantei, foi lá, vou cantar no Rock in Rio, seus filha da puta. Mano, você mexeu com a pessoa errada, parceiro. Pô, eu sou fã do Neymar, defendi ele como fã. Aquela mulher lá, faz fofoca de todo mundo. Eu vivi falando do Neymar, falei, ei, parceiro. Do Neymar não, tá achando que... Ih, parceiro, pode cavar pra mim, pode cavar, mano. Vai cancelar o festival de merda aí, vai cancelar meus shows, mas papo reto. Isso daí não vai fazer nós não, rapaz. Nós é brabo, porra, nós veio do nada, porra. Olha quem eu sou, porra. Aí, meu fã maluco, que podia entrar na página do festival e bora cair a página deles. Denuncia eles lá, pra cair o Instagram deles, mano. Festival de merda. Denuncia eles pra cair o Instagram deles. Pô, mó lutão. Cancelou minha apresentação, por que eu defendi o Neymar? Se eu fosse o Neymar, eu comprava o festival. E bem, alguns momentos depois disso, o Neymar respondeu o Oruan, falando que vai contratar ele pro show que ele vai fazer. Dando a entender que o Oruan não seria prejudicado. Já que o show dele foi cancelado, o Neymar iria contratar o show dele. Então, basicamente, ele perdeu um show e ganhou um show, o que deixa ele no 0x0. E aí, o Oruan falou sobre isso no Twitter, né? Cancelaram o meu show e um festival, porque falaram que eu defendi o Neymar e ele me contratou. Obrigado, Neymar. E colocou vários corações. E bem, antes de ir pro próximo vídeo, eu tenho uma opinião sobre isso. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também. E lembrando, não é porque você concorda ou não com a minha opinião, que você deve tacar hate em mim ou algo do tipo. Se quiser, pode tacar também. Mas, basicamente, eu não gostei da atitude do Oruan, porque pedir pra derrubar um perfil é uma coisa meio zoada por si só. Ainda mais quando é um perfil de trabalho. E eu tô falando isso nesse caso do festival, mas daí aconteceu também no caso da Luana Piovani. No caso do Neymar e Luana Piovani, o Oruan fez com que o perfil de uma menina que só criticou ele em uma página caísse. E era o perfil de trabalho dessa menina, onde ela vendia alguma coisa que agora eu não lembro exatamente. Então, tipo assim, vai derrubar o perfil do festival? Um festival que tem tanta gente trabalhando, que vai ter outros colegas de trabalho dele, né? Outros cantores e até outros rappers não faz sentido pra mim. E essa é uma questão que não é nem questão do festival estar errado ou não. Eu acho que até na situação que você está totalmente certo, você não deve aproveitar que você tem mais público pra pedir pra derrubar uma página ou algo do tipo. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou criticando o Oruan. E eu já falei bem dele várias vezes no canal. Quando ele foi lá e doou um carro e uma moto pro menino que caiu lá na vala, foi legal pra caramba. E tem vídeo aqui, deu elogiando ele. E também elogiei ele na questão musical. Fiz um vídeo só pra elogiar ele na questão musical. Porque, querendo ou não, ele é bem diferenciado, né? Na questão musical do Rio de Janeiro. Já que é uma cena um pouco saturada no Rio de Janeiro, pelo menos eu acho. E nesse vídeo eu estou criticando ele, né? Criticando a atitude dele, achando errado. E vamos supor que ele veja esse vídeo aqui, né? Aí ele vai pedir, vai tentar fazer o meu canal cair, derrubar o meu canal. O meu canal, o que querendo ou não, é meu sustento. Isso não faz sentido. Isso é uma atitude de quem nunca trabalhou e nunca fez nada na vida. Nunca teve responsabilidade nenhuma. Porque uma pessoa que tem responsabilidade, sabe que o outro precisa cumprir com as suas responsabilidades. De pagar conta, pagar aluguel, pagar alguma água. Ter o seu trabalho. Então, tipo assim, você tentar afetar o trabalho das pessoas é errado. É extremamente errado. Então, lembrando, e para deixar claro, playboy não é exatamente só a pessoa que sempre teve dinheiro. Playboy é questão de atitude. E isso não é uma atitude plausível, pelo menos para mim. Acho que é erradíssima. Porque várias pessoas podem ser prejudicadas. Penso tanto de pessoa que trabalha no festival. E ainda assim é extremamente desproporcional. Quando um forte ataca um fraco, é errado. Por exemplo, eu não vou, aqui no meu canal, de 100 mil inscritos, pedir para atacar uma pessoa que tem 100 seguidores no Instagram que me criticou. Não faz sentido. Eu não vou fazer isso. É erradíssimo. Porque eu tenho mais audiência. Eu tenho mais público. Seria covardia da minha parte, entendeu? Mas é isso. Agora vamos para a segunda notícia aqui do vídeo. Porque o jovem Dex fez uma live, aparentemente. E está circulando um corte dele falando que o trap está chato. E bem, está viralizando bastante porque é divisível, né? Algumas pessoas concordam com ele, está compartilhando o vídeo. E algumas pessoas discordam dele. E algumas pessoas que já não gostam dele, estão aproveitando para atacar ele, né? E bem, eu vou colocar esse corte aqui para você ver. E eu vou querer a opinião de vocês também, tudo bem? E eu vou dar a minha opinião. Para mim, para mim, na minha opinião, o trap no Brasil está chato para caralho. Está muito chato, mano. Está muito chato. Está ruim. Está ruim, mano. O trap no Brasil está ruim, mano. Está ligado? E, tipo assim, muita gente vindo. Eu sei, isso é legal. Porque significa que o gênero cresceu muito. Chegou a esse ponto, está ligado? De vir gente que não entende nada de trap, mas está escutando. Mas muita gente, muita gente que não entende nada de trap, escutando e danificando a cultura. Por quê? Porque essas pessoas são leigas no assunto. E aí, quando vem alguém... Ela está ali consumindo. E quando vem alguém que faz uma parada diferente, uma parada muito pica, que está na expectativa do gênero, está ligado? Que está na linha de raciocínio da parada do gênero. A galera critica, mano. A galera acha ruim e não consome, está ligado? Não dá o valor. E, bem, eu concordo com o Jovem Dex, em parte. O trap está meio chato e tudo mais. Exatamente porque o público cresceu. Tem muito público que chegou agora e não entende da parada. Então, quando alguém faz um trap de verdade, realmente, o público não dá atenção. Porque o público se acostumou com outro tipo de música. Um trap que é um pouco mais pop ou então um pouco mais puxado para o funk. Que não tem nada a ver com a raiz. Mas, para mim, isso está tudo bem. E eu acho que era normal que isso acontecesse. É óbvio que eu preferia antes. Preferia antes. Mas isso acontece com qualquer subgênero que fica muito grande e muito rápido. O trap cresceu muito rápido. Não teve tempo de ter raiz. Entende? Então, automaticamente, que se perde um pouco as paradas. Queria que não fosse assim. Mas, infelizmente, é. E vocês, concordam comigo na questão do Jovem Dex? Também na questão do Oruan? Bem, basicamente, o vídeo de hoje é isso. Deixa um like para fortalecer. Vocês estão esquecendo de dar um like. É nóis. Agradece. Falou.